...a experiência falhada no que toca a questing system, Sr. G. Por isso é que o GW nunca esteve no top do que... Espera, 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 espera... O que eu quero dizer? Espera, espera, espera... ...a foda-se, vocês não o veem na mesma. Espera que agora eu vou dar um rosto ao impacto do caralho. Esperem lá. Esperem lá, camem lá, camem lá... Esses... GW é basicamente uma experiência falhada no que toca a questing system, Sr. G. Por isso é que o GW nunca esteve no top do que toca a MMORPGs. Por isso é que o GW não foi resposta ao World of Warcraft, quando o World of Warcraft começou a perder malta e o pessoal começou a transicionar para outros videojogos. Por isso é que Final Fantasy e Elder Scrolls estiveram à frente de Guild Wars. Porque Guild Wars é um jogo, no melhor dos casos, mediocre. Mas continuou a jogar os piores. Não é bem os piores, porque se eu quisesse ir para os piores, ir para o Guild Wars. Ok, estou a esperar. Ele não quer dar oportunidade ao GW, mas... Não, já dei oportunidade ao GW, mas de facto não gosto de safordar em merda. Ele não quer, eu já lhe disse. Bem, então deixe-me responder. Mas vou lhe responder com factos. Ok? Vou lhe responder com factos. Portanto, deixe-me cá ver. Guild Wars 2. MMO charts. Wow comparison. Ok. Ok. Isto é em relação ao WoW. Espera, mas eu quero em números. Populations. É isto mesmo. Player Counts. Espera, espera, espera. Allow. Não quero isto. Foda-se. Não é este o site. Puta que pariu. Mas espera, é este o site. Porquê que isto não está a funcionar? Não. Ok. Ok. É que eu tenho a certeza absoluta que a dada altura o Guild Wars passou o WoW em Player Count. E é isto que eu quero ir buscar. É isto que eu quero ir buscar. Ok? Eu tenho a certeza absoluta que em 2012 o Guild Wars 2 foi dos... Nem foi dos MMOs. Foi dos jogos mais jogados a nível mundial em 2012. Ok? Tenho a certeza absoluta. Eu quero é perceber em termos de população. De população. Exatamente só para descartar a cena que ele diz. Tá. Deixa-me ver. Guild Wars 2. Player Count. Player Count. Since 2012. Ok. Population. Pois é isto. É o MMO Population. Ok. Está aqui. Rank 10. Ok. Rank 10. 129. Ok. 5 Year Breakdown. É isto que eu quero ver. 5 Year. Portanto. 2017. 880.000. Isto é 2021. Não. Não pode. Na pandemia isto teve um pico do caralho. É impossível ser isto. Isto é em que ano? 2007. Ok. Subscribers. Mano, nós não temos subscribers aqui. Ok. 12 milhões. 14 milhões. Março de 2021. 14 milhões. Mas nós nem sequer temos subscribers, mano. 14 milhões. Os active players é o quê? É quem loga todos os dias? 500.000? Ok. Deixa-me ver os outros. Full list. Hello. Pois, isto assim não dá, mano. A MMOs. Full list. Deixa-me ver a full list. Overcraft. Ok. 2 milhões. Destiny 2. Isto claramente está muito mal feito. Porque eu não percebo porque é que estão aqui. Porque é que o Runescape está atrás do Elder Scrolls Online e tem mais players. E o GW é a mesma coisa. Não estou a perceber. Whatever. Qualquer das formas. Tenho a certeza absoluta. E vocês podem pesquisar isto porque são factos. Que o GW2, a dada altura, em 2012, teve mais jogadores que o WoW. Há ativos. Em 2012. Quando saiu. Ok. Depois. O Impact diz-me que o GW2 é uma experiência de questing falhada. Antes, pelo contrário, as quests dos MMOs é que são um sistema de questing falhado. Mano, eu sempre que vou jogar um MMO, tipo Black Desert, Arcades, todos esses MMOs, eu desisto, tipo, praticamente de jogar na primeira, segunda hora, porque me chateia para caralho. Tipo, estar a jogar um jogo em que a única coisa que eu ando a fazer é a correr atrás de lobos, matar 10 lobos, voltar ao NPC. Ir não sei onde, matar não sei quantos mobs, voltar ao NPC. E isto repete-se até nível 40. Mano, pá, não consigo. Estão a ver? Aliás, o Black Desert, eu gosto muito do sistema de combate do Black Desert. Sempre curti. Tenho lá 2 personagens a 50 e tal. 56. Mas, pá, a dada altura, um gajo cansa-se de jogar aquela merda. Porque é sempre a mesma merda. E o WoW é exatamente o mesmo. O WoW, basicamente, é um jogo em que vocês... E eu curto do WoW, atenção, acho que é um jogo que tem uma história do caralho. Mas, pá, a certa altura, vocês estão a tentar levelar para o level cap e a única coisa que andam a fazer é ir de ponto A a ponto B a fazer uma merdinha qualquer completamente irrelevante e que não conta absolutamente para nada. Percebem? A cena do GW, a cena do GW, que é diferente dos outros MMOs, é que vocês não têm quests, ponto, ok? Vocês não têm quests no GW. Aquilo que vocês têm são uma cena que... Aliás, têm várias coisas no mapa. Ou seja, os mapas são divididos. Há vários mapas no GW, certo? Há várias starting zones. E aquilo que vocês têm é uma zona de nível 0 até nível 20 que não é só jogada por aqueles jogadores. Atenção, eu já explico isso. Agora que estamos nesta discussão, vou levar a coisa avante, né? Tenho que puxar a brasa à minha sardinha. Aquilo que acontece no GW é... Vocês não têm quests. Vocês têm tasks, que são tipo uns coraçõezinhos que aparecem no mapa e que são tipo cenas do género. Não é entregarem merdas de um lado ao outro. É, basicamente, vocês chegarem lá e fazerem, por exemplo... Pá, para vos dar um exemplo de uma cena de uma task. Se chegarem a um sítio, têm tipo minhocas a sair do chão que estão a lixar a quinta àquele agricultor. Têm que chegar lá e arranjar uma merda qualquer para se livrarem das minhocas. Pá, e há várias. Há bué da tasks, bué da tasks, bué da tasks, e são todas diferentes. Todas. Vocês não apanham uma quest que seja igual no GW. Não há uma quest no GW, ou task vá, que seja a mesma merda. Tipo, que seja chegar ali a sítio X e matar 50 mobs. Não. Nunca acontece. Ok? Nunca. Acaba por ser uma quest mais ou menos, porque tu não deslocas, não deslocas tipo de ponto A a ponto B. E atenção, isto é uma cena que aparece no mapa. Uma cena. E que vocês não têm que fazer obrigatoriamente para levelar. Ok? Vocês não têm que fazer isto. Tem várias outras coisas no mapa que podem fazer para levelar. O quê? Eventos. Que são bué da merdas. Que acontecem no mapa. Ok? Tem points of interest. Que é uma cena que tipo... Que são locais específicos. Que têm interesse no mapa. Que fazem parte da história do jogo. Ou cenas que existiam no GW 1. E que eles transbordaram para o GW 2. Que se passa cento e tal anos depois. Portanto, é engraçado quem jogar GW 1. Voltar ao GW 2 e ver os mesmos sítios. Tipo, obviamente, completamente diferentes. Do GW 1. E isso são os chamados point of interest. São tipo monumentos no mapa. Que vocês têm que ir e ganham XP por isso. Têm as vistas. Que são tipo sítios onde vocês têm que chegar de forma criativa. Sem mount, obviamente. Chegar de forma criativa. E depois no final têm tipo uma visão tipo cinematic do mapa. E isso dá-vos experiência também. Tem os waypoints que é tipo os portais que vocês usam para se deslocar de sítio em sítio. Pronto. Tem essas merdas todas, basicamente. Que podem fazer para levelar. E isso tudo faz parte do map completion. Portanto, vocês não têm quests. Não existe quest system. Aquilo que existe é esse sistema de tasks. Que são tipo coraçõezinhos que vocês têm no mapa. E depois têm... A parte disso. Tem a storyline do jogo. É o que eu acho mais aproximado de uma quest. Que é basicamente uma storyline main story. Ou seja, basicamente é só história. Não há filler. Ok? E basicamente segue uma linha do início ao fim. Pronto. Que é gigante a história do Guild Wars. É tipo... É quase do mesmo também que a duel. Se não é maior. Muito honestamente. É pá. E a parte disso. Isso dura até nível 80. Quando chegam a nível 80. Que é tipo... Basicamente. Nos primeiros... Sei lá. Na primeira semana. Se jogarem um jogo a sério. Chegam tipo numa semana a nível 80. Que é o nível máximo do jogo. Chegam basicamente a nível 80. E depois a partir daí. É fazer fractals. É fazer raids. É fazer pvp. É fazer aquilo que vos apetece. Pá. Coisa que não acontece no WoW. Porque quando vocês chegam ao nível cap no WoW. Têm que andar a fazer merdas. Tipo dungeons e coisas que não interessam ao Minus Jesus. Para conseguirem ter item level. Para depois irem fazer míticos raids. No GW. Isso não acontece. Porque vocês... O gear que vocês precisam para fazer raids no GW. É a Shended. Que é uma cena que é craftável. É só preciso terem guito. Ou então irem fazer pvp. Ou então irem fazer ww. Irem fazer uma merda qualquer. Conseguem craftar a Shended. E a partir desse gear. E às vezes nem é preciso. Nós aceitamos malta a fazer raids connosco com exóticas. Portanto é só comprar do TP. Não tem nada que saber. É gastar tipo um gold. Vá. Que não é difícil de fazer. Comprou o gear. Vão fazer raids. E a única coisa que interessa. É a skill. É só o skill. O GW2 é um jogo muito mais skill base do que o WoW. Muito mais. Porque o WoW precisa de item level para tudo. E para mais alguma coisa. E é um jogo boeda estático mano. E quem diz WoW diz o EZ. O EZ é igual. O EZ apesar de ter um sistema de combate um bocadinho mais refinado que o WoW. Continua a ser super parado. E o EZ eu sei que é o jogo de eleição do Impact. O Impact por muito que se desvie do EZ. Ele vai sempre lá parar. Eventualmente. Mas é sempre a mesma coisa. E o EZ é igual. Eu experimentei o EZ. E é exatamente a mesma merda meu. É exatamente a mesma merda. É isto. É sempre isto. Repetidamente. Até ao fim. Pá. Apesar de ser um ambiente brutal. Que é. A cena do. O que sabe esses MMOs. O que sabe esses MMOs novos. Em relação ao GW. É basicamente serem feitos num mundo. Específico. Que já tem fãs. Tipo. Por exemplo. O Final Fantasy. Os fãs de Final Fantasy vão sempre jogar Final Fantasy. Independentemente de tudo. Vão jogar Final Fantasy. Os fãs de Elder Scrolls. Vão jogar Elder Scrolls Online. E depois nunca saem. Daquele estilo. E nunca saem daquele jogo. E nunca dizem. É pá. Se calhar aquele jogo é melhor que o meu. Porque já gostam daquilo. Como estão dentro desse universo. Não conseguem olhar para os modos de jogo. E pá. As coisas de uma forma. Imparcial. E dizerem. Olha. Realmente esta merda está melhor. Pá. Star Wars Online é a mesma merda mano. É exatamente o mesmo. Eu também joguei Swathor. E é a mesma merda bro. Tipo. É exatamente o mesmo. O Questing System é o mesmo. A cena é sempre a mesma merda bro. E tipo. Pá. Apesar de serem jogos bons. Porque eu não digo que o S não seja um bom jogo. Atenção. Eu não digo que esses jogos não sejam bons. São. São todos bueda bons. Esses MMOs são os melhores MMOs. Que existem. Pá. E isso varia um bocadinho de estilo para estilo. Agora a mim irrita-me um bocadinho. Que digam que o Guild Wars é mau. Quando claramente qualquer pessoa que jogue Guild Wars a um nível a sério. Porque o Impact diz que experimentam o jogo. O Impact se jogou a nível 10 e desistiu. Praticamente. Ou se jogou a nível 80 foi muito. Percebem. Pá. Uma pessoa para experimentar realmente o GW tem que ir fazer raids mano. Tem que ir fazer PVP a sério. Tem que ir fazer WW. Senão não experimenta o GW. Senão é só tipo entrar num jogo e cagar. Percebem. BDO. BDO para mim é a mesma coisa mano. É como eu te digo. Eu cheguei a 56 no BDO. O jogo era giro. O sistema de combate era porreiro. É um sistema de combate mais mexido. E é porreiro porque é um jogo novo. Novo. Entre aspas. Em comparação com o GW. Mas basicamente. O grande problema do BDO é que é um MMO asiático. E os MMOs asiáticos para mim das duas uma. Ou são pay to win. Ou são extremamente grindy. E o problema do BDO é ser extremamente grindy mano. Que eu não consigo. Mas qualquer MMO tem essa cena. Estás a ver? Qualquer MMO tem essa cena que tens de dedicar muito ao jogo. Mano. Outra coisa. Uma cena. Podem mandar isto tudo ao Impact se quiserem. Sistema de mounts. Digam um jogo. Que tenha um sistema de mounts melhor que o GW. Um MMO. Digam um jogo. Um MMO RPG. Que tenha um sistema de mounts melhor que o do GW. Nenhum. Não tem. Zero. Não há. Mano. A maneira como as mounts estão feitas e implementadas dentro do jogo. Não há um único MMO que tenha o sistema igual. Nenhum. Que todas as mounts tenham um propósito. Que todas as mounts tenham uma cena diferente das outras. Não há. As mounts do WoW são todas iguais. Tipo. São re-skins. Umas das outras. Não são nada pagas puto. As mounts do GW não são pagas mano. As mounts do GW tens que fazer in-game. É conteúdo. As skins é que são pagas. Mas as skins puto. E são pagas como? Com gold? Podes comprar. Trocas pela currency da story e compras as skins. Não são pagas puto. Não são pagas com dinheiro. As mounts do GW são feitas in-game. E digo-te já que há mounts in-game do GW que são difíceis. Por exemplo o Skyscale. É muito difícil de fazer. Pá. Estamos a falar. Acabámos de ver o clipe do Impact a falar sobre o GW. E obviamente já sabem que dá-me logo trigger. Não é impossível. Tipo. Ninguém pode falar do GW. Serbendo eu. Genshin Impact é fixe. Mas não é o MMO. É o RPG. Tu gostas mais do Metin? Gosto. Claro que sim. Mano o Metin. É aquilo que eu disse. O meu problema com o Metin é o mesmo problema que eu tenho com o BDO. São MMOs Eastern. Não consigo. Não consigo. Pois de exato mano. A cena do GW. E ainda para mais isso. Ou seja. Isso ainda é um ponto. Isso para mim ainda é um ponto. A favor do GW. Em relação ao WoW. Eu já nem falo do BDO e etc. Em relação. E ao Final Fantasy. Em relação ao WoW e ao Final Fantasy. O GW2 tem um ponto muito positivo. Que é o facto de não se pagar por mês. Só aí. Para mim. Só aí. E ter o resto do conteúdo igual ou superior. Para mim justifica a preferência. Na minha opinião. Porque imagine. Mano. As mounts do WoW não são todas iguais. As mounts do WoW são re-skins umas das outras. Umas delas voam. As outras andam. Qual é a diferença? As mounts do WoW têm skills em particular. Nunca vi. Nunca vi puto. As mounts do WoW têm uma cena que eu prefiro em relação ao GW. Que é só uma coisa mano. Sabes o que é que é? É o facto de tu poderes drop aulas dos bosses. É a única cena. É o fator aranji. Que os gajos da arena net. Teimam em não pôr no jogo. Quer dizer. Vocês já puseram mais ou menos. Eles já cederam um bocadinho nisso. Mas na cena das mounts não cedem. Que é. Os gajos da arena net. Não querem. E eu percebo. Por um lado. Porque isso acaba por prejudicar a experiência aos outros. Mas tipo. Imaginem. O WoW tem uma cena que é fixe. Que é o facto de vocês irem basicamente. Para. Sei lá. Irem a uma raid. Antiga. Farmarem uma mount. E aquilo ter tipo. 0.5% de drop. Rate. Ok. E quando vocês dropam aquela merda. Ficam bem da felizes. E vão para a cidade. Vão para tipo. Dalarana ou o caralho. Passear a mount. Isso é fixe. Isso é bacano. Isso faz com que as pessoas olhem para vocês. E tipo. Digam. Foda-se. Aquele gajo tem aquela mount que é raríssima. Tipo. Por exemplo. Eu. Fui fazer. Foi fazer. Que é uma mount que é raríssima no jogo. Estão a ver. Pá. Eu ando ali a passear de achas ovalar. Como se jogasse aquela merda. Tipo. 300 anos. Desde que o jogo saiu. Tipo. Todos os dias. Que é mentira. Joguei aquilo tipo. Sei lá. Jogo sempre que sai uma expansão. E por acaso tive sorte. Que fui à merda do. 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 Acho que é um sistema RNG bacano. Hum. Que devia ser implementado no GW. O GW não faz isso. Porque lá está. As skins que existem. A maior parte delas. São todas compráveis. Pela store. Há umas que são desbloqueáveis. In game. Mas eles não querem pôr esse fator RNG. Onde é que eles metem esse fator RNG? Nos cosméticos. Por exemplo. Há uma cena que eu ando a tentar dropar. Todos os dias vou ao GW. Gastar gold. Que nem um cavalo. Para tentar dropar esta merda. Ok. Isto é a GW Wiki. Portanto. Não vou conseguir ver lá. Para tentar dropar esta infusion. Que é o item mais caro do jogo. Que está neste momento à venda. Em sites por 600 paus. Já teve 1.200. Um item. Este item. Está à venda. No G2G. Que é um site onde se compram merdas. Ou G2G. Não sei como é que vocês dizem. Está à venda por 600 paus. Ok. Esta merda. E é o item mais raro do GW. Até ao momento. É uma infusion. É esta merda que põe a personagem. Tipo. Assim toda dourada. Ok. Pá. Eu ando a tentar dropar esta merda todos os dias. E não é para vender. É para ficar com ela mesmo. Na minha personagem. Portanto. Basicamente. Isto é a única coisa que existe de Aranji no GW. Tudo o resto. São merdas. Tipo. São merdas que vocês podem fazer. Meu. Para pôr a vossa personagem decente. Por pixels. Mas há pessoas que não. Acredita. Há pessoas que pagam isso. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Já custou mais. Porque agora eles desceram um bocadinho o drop rate. Aliás. Subiram um bocadinho o drop rate. Mas é isso mano. Tipo. É o que eu vos digo. Eu vou sempre preferir o GW em relação aos outros MMOs. Por esta razão. Eu até devo pôr esta merda no YouTube. Que isto é educativo. Ok. Eu vou sempre preferir o GW em relação aos outros MMOs. Por este motivo. Primeiro. Vamos recapitular. Primeiro. Sistema de leveling. Nada seca. Vocês exploram o jogo. Enquanto exploram o jogo. Estão a levelar. Até nível 80. Chegam a nível 80. Têm acesso a todo o conteúdo do jogo. Na boa. Pá. Tem alguma dificuldade a conseguir arranjar o gear máximo. Mas não é uma coisa por aí além. Mal arranjam o gear máximo. É completamente skill based. Vocês perguntam a qualquer pessoa. Eu até acho. Olha. Deixem-me tentar. Eu não sei se o Beto está aqui. Mas se o Beto estiver aqui. Deixem-me mandar-lhe mensagem. Eu não posso falar por mim. Porque eu já não ando a fazer raids. Ok. Tanto como fazia antes. Mas eu vou ligar ao Beto. O Beto anda a fazer raids. Quase todos os dias. E eu vou. Vou pôr aqui um homem. Se ele estiver no Discord. Vou pôr aqui um homem que vos faz raids todos os dias. A dizer. E eu não lhe vou dizer nada. Ele não está aqui no chat. Se ele me responder. Eu ligo-lhe. E pergunto. Puto. A partir de teres o gear máximo no GW. O jogo. Precisa de mais alguma coisa. Ou é completamente skill based. E ele vai-vos responder a essa questão. Ok. Pronto. É como eu vos digo. As raids do GW são completamente skill based. Tem o fator gear. Até terem ascended. A partir daí. Nada. Zero. Todos são iguais. Toda a gente tem a mesma merda. Podem fazer builds diferentes. Podem fazer o caralho que foda. Desde que vocês saibam jogar com a vossa classe. Está fixe. Vou mudar para just chatting. Tenho toda a razão José. Desculpa. Eu já vou para Fall Guys. Nem um segundo. Mais do que isso. História do GW. História do caralhão. Eu acho que o único jogo. Que compete em história com o GW. É o WoW. Só. Por exclusivamente o WoW. Ok. Eu acho que o Swathor tem uma história do caralho. E eu adoro Star Wars. Mas não consigo. Pôr a história do Swathor. Ao mesmo nível. Do que a do WoW e do GW. Ok. Pá. Ponto final parágrafo. Para mim. Em termos de lore. Em termos de extensão da lore. Porque a extensão. Da lore do WoW e do GW. É gigante. E acho que é incomparável. Ok. Outros MMOs. Mais. Mais merdas. É a única MMO. Que eu conheço. Que é Buy to Play. Ok. No sentido. Aliás. É Free to Play. Até nível 80. É Buy to Play. Se precisarem de comprar uma expansão. Ok. Porque vão eventualmente precisar. A expansão que compram. Custa 15 paus. 15 paus. Ok. É tipo um jogo da Steam de merda. 15 paus. E vem com a anterior. Ok. Portanto. Vocês compram. Vocês têm um jogo free to play. Até nível 80. Apetece-vos jogar mais. Compram uma expansão. Porque vocês querem comprar. 15 paus. Tem o jogo todo. Completo. Acesso a tudo o que os outros têm. Que começaram a jogar desde 2012. E mais. Não é Pay to Win. Não precisam. Não precisam gastar algo na Store. Para ter. Seja o que for. Inclusive a da Store. Porque tem uma opção muito fixe. Que é. Trocam. A currency do jogo. Ou seja. O gold. Pelo guito da Store. Pelas gemas. Estão a ver? Só. Só. Aí. Vão os MMOs todos Eastern na vida. Porque os Eastern são uma merda. Black Deserts. Met in 2. Merdas desse género. É. Paga. 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 Pa. Queres um hekap melhor para tu as mais XP? Paga. 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 Queres uma Mounts Gira da Store? Mais 25 paus. É isto. Wow! Por muito que vocês me digam... E eu sei. Vocês me vão dizer essa merda. O que é. Mano. Tchee. Mas imagina. Tu também podes pagar a mensalidade do Wow. Com o gol do jogo. Sim. Quantos dias às vezes é que precisas de farmar? Para ter o gol... eu sei que se vocês jogarem a carradas danos vocês têm um gold para pagar essa merda todos os meses, vamos excluir essa hipótese se vocês são um jogador que entram hoje no OU quantos dias é que vocês precisam andar a farmar para ter a merda do gold, e onde? se forem um jogador que entrou hoje esqueçam o knowledge todo que vocês têm todo o knowledge que vocês adquiriram desde 2004 esqueçam essa merda toda vocês entraram hoje no OU não sabem nada do OU, quantos dias é que vocês precisam de farmar para ter a mensalidade? quantos? é a minha pergunta pronto mas OJ, precisas de aprender o jogo e chegas ao final do mês a aprender o jogo mamas mais 14 paus estás a ver? mamas mais 14 paus ao final do mês ficas a aprender durante mais um mês mamas mais 14 paus ao fim desse mês e ainda ficas mais um mês a aprender e mamas mais 14 paus e só a partir daí é que ao fim de 5 dias consegues ter a merda do farm para pagares a merda da mensalidade o que é que isto te obriga? a gastar 35 50 paus se as minhas contas não, as minhas contas não estão correntes não 30 45 paus pagaste tu 45 paus estás a ver? ao fim de 3 meses gastaste tu a mensalidade do OU sabes quanto é que tu gastas no GW? 15 euros para sempre até sair uma expansão nova que neste caso para cá sai este ano mas pronto mas ficas sem pagar uma única cena ficas sem pagar uma única cena no GW ficas sem gastar um único cêntimo no GW ok? um único cêntimo no GW para para quê? para chegares a daí a 3 4 anos 4 anos vá para sair outra expansão e aí pagas o preço da expansão 4 anos de conteúdo gratuito puto foda-se 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 percebem é isto este é o meu ponto este é o meu ponto é só isto são o J é só mas estás a perceber o que eu estou a dizer é só isto esta é a diferença estás a ver? esta é a diferença esta é a diferença pronto é isso tens de gastar o Guedito nas expansões o GW também acho de ter que gastar dinheiro nas expansões mano para mim eu percebo que vocês me vão dizer cheio isso mas isso não é compensatório e o Blizzard nunca vai fazer isso mas para mim o OU já devia ter ido free to play há muito tempo free to play entre aspas tipo buy to play comprar as expansões como o GW faz há anos eu acho que o modelo de subscrição em 2021 não resulta não funciona mano eu defendo o GW porque eu sei o potencial do jogo eu sei aquilo que o jogo consegue eu sei qual é que foi o jogo que há 8 quase 9 anos que me está a interter constantemente em que me faz entrar todos os dias lá para fazer uma merda qualquer e imagina eu vou-te mostrar mano eu posso-vos mostrar muito rapidamente eu não tenho mais quase nada para fazer no GW quase nada eu até sair a expansão eu já não tenho quase nada para fazer no GW ok mesmo assim ainda tenho coisas para fazer portanto vejam bem se eu quisesse fazer muita coisa no GW isto de após 9 anos de conteúdo após 9 anos de conteúdo se eu quisesse se eu quisesse fazer ainda mais coisas só para vocês terem noção se eu quisesse ser no lifer e não fazer mais nada da minha vida se não jogar GW eu poderia mais do que isto eu tenho neste momento 351 mastery points o máximo neste momento são 361 para explicar para explicar para explicar o que achas da falta de conteúdo de art de core no GW não existe já tens challenge isso existia barba em 2012 neste momento tens CMs a torte e a direito tens rates que são challenging puto tu não me vais dizer que que do MCM não é art de core puto tipo ninguém ninguém tem cara para me dizer que do MCM não é art de core pá eu percebo que ao fim de 3 meses a fazeres do MCM todos os dias sabes fazer aquela merda de trás para a frente mas é art de core na mesma puto aquilo é fudidíssimo de fazer é fudidíssimo de fazer pronto só para vos explicar isto são as masteries do jogo são tipo skills que vocês desbloqueiam com merdas eu tenho esta merda toda feita isto é do core game isto é da primeira expansão isto é da segunda expansão isto é da Icebrood Saga que é a cena que está a sair agora o conteúdo gratuito by the way a única coisa que me falta fazer daqui é isto são estas tudo o resto eu já fiz portanto o máximo que vocês podem ter daqui são 361 eu tenho 351 mais todas as minhas personagens todas estão como eu quero posso fazer Betolas anda cá Beto vou-te ligar Beto atende-me no Discord se puderes claro preciso do teu contributo nesta questão pronto Barba quantas redes boas Beto olha diz-me uma coisa a partir do momento em que tu começas a fazer raids ok e arranjas gear a shended há alguma cena há alguma cena à parte do skill level que conte para tu fazes a raid ou seja deixa-me explicar outra vez a partir do momento em que tu chegas a nível 80 a partir do momento em que tu tens as masters e tens o shended gear tu vais fazer raids com alguém há alguma coisa à parte do skill set e tu sabes a raid que conte para fazeres aquela raid já tenho o poder máximo do jogo pronto é só isto meus amigos quanto tempo Beto tu começaste a jogar já há algum tempo um ano quanto tempo é que começaste a fazer raids despeitado demorei um bocado primeiro fui fazer legendarias e o coração desechendo sim mas imagina a partir do momento em que começaste a fazer raids estás a ver até ao momento em que começaste a fazer bosses diariamente e bosses mais complicados quanto tempo é que demoraste ah foi bem pouco pronto obrigado Beto obrigado a partir do momento que entras em raids queres mais e chegas lá rápido pronto e com base em que qual é que é a única coisa que interessa é treino é treino pronto obrigado Beto és o maior tchau era só isto já sei pronto é isto era só isto que eu queria ouvir pronto é só isto o que é que vocês precisam sai uma expansão no WoW lá vou eu grindar mais item level item level item level item level item level item level puto é isto que eu não gosto não é memo estão a ver pronto não é não puto a cena é que não é no WoW não é igual puto no WoW precisas de ir grindar mais merdas mais armor mais sets estás a ver para chegas à próxima expansão e aí é que podes ir fazer mythic puto isso é estúpido a meu ver é parvo não é skill based o WoW não é um jogo skill based puto não é e as raids do WoW muito pouco são skill based puto não há dodge mechanics não há nem tipo nem um terço nem um terço do que há no GW de um dos bosses mais simples do WoW vocês vão fazer qualquer boss vocês vão fazer Vale Guardian que é um boss facilimo de fazer e eu garanto que há mais mecânicas no Vale Guardian do que um dos bosses mais difíceis do WoW garanto 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 que há mais mecânicas no Vale Guardian do que num dos bosses mais difíceis do WoW mas isto pá vão ver vão ver mas pronto continuando aquilo que eu estava a dizer basicamente pá tenho as minhas personagens todas como eu quero vocês aqui não as veem completamente porque eu tenho que entrar em game para verem as Infusions e não sei o que mas as minhas personagens estão com as merdas todas que eu quero o Skin Wars eu ganhei ok ganhei o Skin Wars tenho as personagens exatamente como eu quero armaduras lendárias tudo e mais alguma coisa armas lendárias tudo e mais alguma coisa ok pá rank de PvP estou a 120 quase 118 vá que é um rank aceitável a única coisa que eu podia formar mais era o rank WW pronto fim de conversa e tenho tenho 9 anos de jogo tenho 9 anos de jogo e ainda tenho merdas para fazer é só isto que eu tenho a dizer portanto não me fodam e não me digam que o GW é um jogo mau não me fodam é só isto qualquer pessoa que qualquer qualquer pessoa que me diga que não vale a pena jogar GW pá mano esqueçam esqueçam tem que ir jogar GW vão jogar GW vão vão experimentem o jogo mas experimentem a sério não é tipo entrar chegarem a nível 20 e dizer este jogo não é para mim e desistem é só isto pronto vamos falar guys desculpem tivemos aqui muito tempo mas eu senti que isto era necessário ok eu senti que isto era necessário possível está calado puto está calado espero te encontrar na cidade caralho vais ser laçado e vais de rojo enquanto eu cavalo contigo ao lado estás a ver andar a restar-te de laço é o que eu vou fazer contigo possível mal tu ponhas os pés naquele servidor bom espera lá é isto já está vamos para o gaming meus amigos sinto que já gastei aqui o meu latim deixa-me lá arranjar o green screen que isto não está bem posto pronto obrigado ah sim isto também é uma cena do GW vocês não têm